E aí, galerinha? Beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um dia meio estranho aqui, né? Nesse ginásio que tá cheio de fantasma com o Montavão. E aí, Monta? E aí, Cegarinha? Beleza, mano? Preparado aí? Respira o bumbum, a palma. Beleza. É, tô me preparando aqui porque, mano, esses treinadores tão difíceis, né? Será que vai dar trabalho também? Eu acho que vai dar uns trabalhos aí pra nós aí, mas a gente consegue. Vamos lá então, já posso começar? Vai lá, Cegar, manda ver aí. Let's go. Certo. Mano, eu acho que começar com o B-Sharp é uma boa, né? Ele tem, tipo, metal. Pode tancar, talvez, não sei. Vamos ver. Ele começa com o Spirit Thumb também. Eita, pega. Spirit Thumb, mano. Tá, como eu não tenho ataque fantasma, eu vou tentar aqui, sei lá, um Sword Desdense. Será que ele vai trocar? Ó, mano, ele não fez nada. Ué, o que que ele fez? Ele... Ah, usou o Pottergeist. O que que é isso? Você tem algum Hell of Itain no seu B-Sharp? Tenho. Tem? Esse aqui, ó. Caraca, você é muito sortudo, porque o Pottergeist, se não me engano, se ele tiver Hell of Itain, ele não... Se não tiver, ele não ataca. Então, ele realmente esquivou. Eu tenho o Z-Movey, mano. Caraca, boa. Ah, mas ele conta como Hell of Itain? Então, é um Hell of Itain, né? Que eu coloquei... Eu equipei no... no bicho. Eita. Nossa, ele é fogo. Vacilei, mano. Não, é verdade. Caraca, eu devia ter posto granito já faz tempo. Beleza, vamos de... Water Shooter aqui. Nossa. Eita, começou a me preocupar aqui, hein? É verdade. Tá, vou tentar um Dragon Dance, porque provavelmente ele vai trocar. Não trocou, não. Não trocou. Ele tá... ele tá corajoso, esse Buu. Tá, mano, agora é a hora de Mega Evoluir. Espero que ele não ataque primeiro. Ele aumenta a velocidade dos Guards, né? Eu acho. Também. Mano, aumenta vários status quando ficar Mega. A velocidade eu não sei. Entendi. Vamos ver. Ó, levei. Beleza. Opa, aí, garoto. Boa. Ó, esse é aquático. Água, né? Beleza. Água e Fantasma. Acho que Crunch vai dar bom, né? Vamos ver. Vamos ver. Boa! Boa! Beleza. Água era bom contra gelo ou... Danado? Água... Não, água não é bom contra gelo, não. Mas o seu Guards é voador, lembra disso. E ele é Ice. Esse é Ice e Fantasma. É, não tô com ataque e voador. Ah, vai Crunch aí. Mas ele perde o tipo voador quando tá Mega. Ah, ele perde? Vira Dark, por isso que eu trouxe ele. Ah, então suave. Ah, então você tá em casa. Tranquilo. Levei acho que quatro, né? Até agora. Foi, levou bastante. Cursola. Qual que é o tipo dele? Caramba, o Cursola? O Cursola, né? Deixa eu ver aqui. Puro Fantasma. Puro Fantasma. Nossa, perfeito. Vou dar um... Dark Ghost. Um Knock Off aqui, vai. Vamos ver. Beleza. Aí, garoto. Só faltou o Gengar... Hum, esse aqui tá com cara de Mega, hein? Esse tem cara de Mega. É verdade, não usou nenhum... Boa, mano. Boa. Então contra o Bull deu certo, galera. Nem deu tempo de ver a Mega dele, né? Que seria branco igual ele. Se ele tiver Mega, né? Vamos ver se ele tem. É, vamos ver no Monto agora. Tá, mano. Então é isso aí. Vamos continuar? Vamos lá, Cegaro. Vamos estar preparados pra passar de novo naqueles esqueletos, velho? Nossa, tem que sair correndo, hein, mano? Já tem aqui, Cegaro. Eu acho que eu vou sair correndo, hein? Você quer sair correndo? Então bora, vai. 1, 2, 3 e... Vai lá, Monto. Vai, 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 vai. Ai, olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Ai. Nossa. Onde eu saí daí? Vem, vem. É pra cá. Aê, valeu. Aê, boa. Tentei lá atrás de você. Toma. Ai. Boa, mano. Boa. Aí. Caraca, velho. Foi muito bom isso. Nossa, tô com uma flecha na cara aqui. Caraca, veio no pecoço, velho. Deixa eu ver. Eu tô com o braço na perna, na cintura. Nossa. Beleza. Deu boa, deu boa. E agora? Não sei. Ah, aqui voltando era... Ai. Nossa, deu o Ender aqui de susto. Mano, você bateu no Ender. Bate nele, não. Agora já é. Eu pensei que ele tinha te acertado, sei lá. Não, não acertou, não. Bom, será que a gente vai deixar pro final? Ah, é isso mesmo. É reto. Acho que é por aqui, então. É reto, é. Vem. Nossa, não dá pra ver nada, galera. Nossa senhora. Tá. Isso aqui era uma plaquinha, isso aqui. É, uma mesinha. Ah, o que mais a gente pode... Pra esquerda. Porque pronto, você quer pra esquerda? Aham. Tá. Olha. Tá, vai com... O que tem aí dentro? Já vou com o escudo na mão. O que tem aqui? Nada, mano. Pera. Tem uma porta aqui, tem uma porta. É, tem essa outra porta. Beleza. Ah, olha. Que susto. Caraca. Mano, ele mexe a cabeça, olha isso. Tipo... Deixa eu ver. Que aí? Olha o pescoço dele aqui. O pescoço do Gasparzinho, olha ali de lado. Nossa, mano. Sinistro esse, hein? Agora eu entendi, né? Por que que o Gasparzinho virou Gasparzinho. Caraca. Beleza. Tá. Então... E aí? É o primeiro agora? Vai lá. Só a vez de começar. Certo, pessoal. Chegou minha vez. Esse montão já batalhou. Eita, mano. Tem alguma dica pra mim? Cara... Separa um ataque Ghost aí, velho. Não usa agora de primeiro, não. Vai no... Começa pelos Dark. Pior que eu não tenho Ghost, mano. Não tem... Eita, né? Tá. Boa sorte. Bora de... Crunch. Vamos ver. Boa! De primeira. Nossa. Nossa, ele atacou o primeiro? Aham. Olha o Pangoro. Pangorão? Ah, não, mano. Essa doeu. Vamos lá, B-Sharp. Iron Head. Caraca. Ah, porque ele segura o primeiro dano. Verdade. É, a habilidade, né? O que o Mimik usou? Deixa eu ver... Ele... Trocou, né? Ele trocou. Ele trocou. Vou tentar um knockoff aqui, vai. É. Me deixou queimando. Ai, nossa. Diminhou a metade seu ataque físico, cara. Sério, mano? Aham. Caraca. Ó, mas deu dano bom ainda, hein? Ó. Da hora. Ó esse bicho, papai. Mano, eu não sei se eu já dou... o Z-Move. Vou arriscar mais... É. Lazy. Beleza. Ele não deixou. Mas acabou também, ele caiu. É, eu levei dois, mano. De um. Ó. Ah, virou o Evil também. Caraca. Dito branquinho, mano. Então, eu vou dar um sword dance aqui pra ficar mais forte que esse. Boa. Beleza. Cuidado, hein? Tem que atacar primeiro. Ah, com... Nossa! Quem foi? Eu... Ele bloqueou pra usar só sword dance. Vou ter que trocar, né? Ah, é. Você tem o choice scarf. Nossa. Acontece. Não, eu... O... O Evil é o meu, não tá com o choice scarf. Não? Não, ele... Esse dito aí que bloqueou. Não sei, não entendi direito pra falar a verdade. É que no chat tava escrito aqui o choice scarf. Sério? Depois você dá uma olhada, né? Tá, eu vou dar uma olhada depois. Mano, então eu vou apelar, né? Isso. Bora. Dragon Dance Mega. Sei lá. Amassa esse camaradinha. Já dei um Dragon Dance Mega aqui, mano. Pior que os IVs desse meu Gary do Shiny tá horrível, você acredita? Ah, porque é Shiny, né? É, Shiny é raro vir com... É, é na sorte mesmo. Trocou? Tá, beleza. Aqui é bastante. Deu boa. Então... Cara, o seu Mega Gary é pequenininho. Ah, não. É o dele, na verdade, que é pequenininho. Nossa. Caraca, mano. Só porque você falou, mano. Entrou o Ditto gigantesco. Caraca, mano. Certo. Meu Deus. É, mano, vou ter que ficar no Crunch aqui de novo. Porque se ele trocar, a gente tá preparado, né? É, quem bater primeiro, derrotar primeiro. Tá. Vamos de Greninja. Tem alguma prioridade? Ah, não. Mas o Greninja é rápido, né? É, o meu não, porque é meu inicial esse aqui. Olha, ele vai atacar primeiro. Primeiro. Tá, acho que vai atacar primeiro que o Xedinja. Ou não. Mas eu levo. Beleza. Leva. Falta só esse, eu acho. Vamos, galera. Boa. Ganhei. Boa. Aí, Segara. Ó, curei aqui, vamos ver, né? Será que a gente vai ter que voltar depois aqui? É, eu acho que não tem, acho que sim, cara. Vamos lá, mano. Cara, mas não tem um bicho aqui, ó. Que bom, hein? Um momento de paz, então. Que sorte. Ai, tem sim, tem sim, tem sim. Ai, 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 ai. Mano. O que foi? O que? Pera, pera. Meu coração ficou tudo preto aqui, mano. Tem que esperar, tipo, o Wither. É o efeito do Wither. Ai, tem um Wither aqui? É o esqueleto só. O bicho eu não sei não, né? Imagina. Meu, mas como é que esse bicho apareceu que ele não tava aqui? Então, acho que só da gente ter ficado aqui com o Gasparzinho lutando, ele deu tempo de aparecer, né? Ó, vai abrindo a porta aqui, eu vou... Eu vou... Olha o esquema. É, tem que ser com esqueleto. Caraca, tem um monte, Segara. Ele é muito forte ainda, mano. Aqui, pelo menos, é, ó. Ele não me alcança. Caraca, ferrou. Nossa. Caraca. Se eu soubesse que eu precisava de espada aqui nesse ginásio, eu teria encantado já na minha casa. Ah, verdade. Eu colocaria de pegar fogo ainda, porque ele tenta iluminar esse negócio. Hum, hum. Ó, tem... Eu derrotei dois... Ah, é três. Vem, vem. Ai, tem mais um. Eita, tem um monte, na verdade. Ai, tem um monte aqui, Segara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem uma porta aqui, Segara. Vem, vem, vem. Tem uma porta aqui. Vem, vem, vem. Fui. Fui. Bom que ele é grandão, ele não passa lá na porta. É. Caraca. Tá, aqui a gente já foi? Não, moça. Mano, eu tô meio um susto aqui agora. O que foi? Olha quem tá ali na frente, mano. O que? Ai! Slender. O que é o Slender? É o Slender. Sim. Agora começa? Olha no bracinho dele, ó. Caraca. Eita, dá na Max, né? É, esse é o Danamex. Você começa, manda ver. Hum, beleza. Ó, tem uma escada aqui atrás, ó. É mesmo, né? Quer ir depois lá? Depois de batalhar a gente vai. Então tá, vai. Vai você primeiro aí. Tá, mano. Boa sorte, mano. Começando aqui com o B-Sharp, primeira tentativa, hein? Ó. Dá V. Trivenante. Vou de Pinocoff aqui, né? Beleza. Ó, levei. Opa! Mano, ele tá com Dragapult Spirit, olha isso. Caraca, roxo. Não mostra, mano. É bom ele ter esse bicho. É igual o olho do Slender, mas ele não tem olho. Mano, esse aqui merece tomar um Z-Move na cabeça, hein? Não deu. Não deu. Aí, ó. É o Pokémon seu, tá vendo? Agora você vai sofrer. Nossa, mano. E agora? Tá, beleza. Pelo menos trocou. Tirou o meu terror ali. Uhum. Tá. Ó, Trous Last Fool. Me deu struggle de novo aqui. Tipo, igual aconteceu com você uma vez. Ah, ele loucou. Uhum. Rui que eu não tenho ataque de prioridade aqui, mas beleza. Ó, troquei na... Mano, pro certinho aqui, porque eu tenho Triple X, eu quero de gelo, ó. Já toma. Nossa, tomou bonito. Caraca, eu acho que o Reevaio vai ser bom contra o Nagapuch também, ó. Porque aqui é... O Nagapuch tem fome. Caramba. Aí, Trower. Dá, esse aqui tem gelo também, vamos ver. Aguentei. Vamos ver. Foi bom, foi bom. Boa. Mas eu acho que eu não aguento mais um tapa, vou ter que dar um Absturge aqui, vamos ver se... É. Mas não sei se adianta muito, né? É, não adiantou muito. É, não adiantou. Beleza, mano. É, aqui eu acho que eu vou ser obrigado a ficar Mega, hein? É. E isso que ele nem usou o Danamex dele ainda. Caraca, é verdade, mano. Nossa. Danamex contra Mega aqui, galera. A qualquer momento pode aparecer. Mas eu acho que agora você leva esse Dragapuch. Tomara, eu dei Dragondense até, né? Aumentar a Speed, seu inimigo. Nossa, é muito rápido o Dragapuch, velho. É muito rápido. Ó, esse aí já tá na válvula. Ah, ele usou da Chine Bond. Que zoado, velho. Nossa. Caraca. Não, mas... Esse é tranquilo, ele é meio papelzinho. Embora ele tenha uma defesa legal, mas não é tão forte, não. Acho que... Boa. O Pangoro se fala, ataca primeiro. Exato, boa. Olha, mano. O Pangoro é muito bom. Ganhei. Aham. Aí, garoto. Sobrou só o Pangoro e o Greninja, mano. Agora, isso aí. Pense do monte, hein? Pô, Cegar, você me assustou à toa. Será? Caraca, velho. O Slender. Eu esperava mais, hein? Mas eu não fico olhando muito pra ele, não, velho. E esse escadinho aqui, Cegar? Vamos descer já? Então bora, hein? Let's go. Vamos descer? Tô indo. Tá, tô indo também. Tem tudo escuro aqui, não dá pra saber nem o que é aqui. Eita. Olha. Tá. Eita. Você consegue ver alguma coisa aí? Eu tô apertando o C aqui e não veio nada. Mas, ó, é uma outra área do negócio, hein? É, isso aqui não deve estar à toa, né? É, com certeza. Tá bom. Vamos subir. Nossa, mano. Galera, galera, vocês estão gostando? Coloca no comentário aí do vídeo do Cegar, no meu comentário, no meu vídeo também. O que vocês estão achando? Cadê você, Cegar? Não tô te vendo. Ah, tá. Vamos sair nessa portinha mesmo. Qual a portinha? Eita, tem um... Nossa, que susto. Eu assistei com o Slender de novo. Você tá aqui? Ah, você tá aqui. Sim, eu tô aqui, ó, na portinha. Eu me assistei com o Iter agora. Mas você foi lá pro outro lugar? Que outro lugar? Assim, full reto? Eu não fui. Vamos explorar. Eu fui, mano. Não tinha nada. Não tinha nada? Não. Deixa eu ver. Confirmado. Ah, tem sim. Caraca, mano. Tem o quê? Tem uma porta troll aqui. Ai, ai, ai. Ah, não. E aqui é... Sei lá. E o quê? Tem outra porta, então. Quer vir? Bora. Olha, o Ender em cuidado. Beleza. É, só essa porta, né? É, aqui não tem nada. Tem umas escadas aqui, mas... Ai, tem um Ender ali, na verdade. Ah, vamos. Beleza, vai. Então, tipo, ali era o começo, né? É, lá é o começo. Então, provavelmente, aquele... Seguindo reto naquele corredor, dá no Buu. No Buu, não. No Gasparzinho. Isso. Então, a gente tem que subir, né? Aqui é a escada? É. Eu acho que sim. Vamos embora. Caraca. Esqueci de usar... Eu tô esquecendo de usar meu escudo. Ih, tem duas portas aqui, velho. Vamos nessa primeiro. Tá. Tem um Enderman. Olha, puxando. Olha, puxando. Olha o Bauzinho. Bauzinho? Tem outro aqui do outro lado. Beleza. Ah, aqui, se eu não me engano, só tem recompensa, então, né? Ah, então ótimo. Ufa, pelo menos um momento de paz aqui. É. Vamos lá. Tem um Ender ali, que bom. É. O Enderman é o mais de boa. Só não olhar pra ele. Cara, pera aí, velho. Tem bicho aqui. Qual? Eita. Esqueletão. Caraca, tem um monte, vai. Fica apertando, aí eu dou... Olha, eu dou uma porrada. Aê. É porque ele é grandão e não passa. É, então. Caramba, velho. Mas tem muito isso aqui, velho. Ó, foi. Anda com escudo, velho. Aham. Sempre. Tá. Caraca. Aonde você vai? Aonde você vai primeiro? Vamos pra cá reto. Tá. Vai. Eita, pega. Eita, tem dois. Vem da escuridão do nada, bicho. Ai. Ai. Aí. Boa, um foi. Tem outro, tem outro. Ou não, você derrotou? Tem não. Ai, que susto, mano. Que isso? O quê? Você não viu, não? Bufa, velho. Eu vi, eu vi. Tá, tem uma portinha aqui. Tem slime. 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 Nossa, 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 nossa. Slime. Slime. Calma. Foquinha. Ó, tem uma porta aqui atrás. Você vai na porta primeiro? Antes de derrotar ele? Vamos, vamos. Vamos derrotar primeiro. Eles são fracos. Beleza, beleza. Ainda bem. Tá. Boa. Cara, é só ele. Eita, apareceu mais. É quando o slime aparece mais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, nossa, vai, 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 vai. Eita, tem um cara aqui, mano. Ai. Caraca, velho. Quem que é esse aí, mano? Ô, louco, mano. Eu não conheço, não conheço. Esse aqui... Ah, tá, galera. Esse aqui é o Geleia do Caça-Fantasmas. Lá de 1984. Então é quem das antigas aí vai saber. Por isso que eu não conheço. Quem é das antigas vai saber quem é esse. E quem é das antigas não vai saber quem é o Yugi, entendeu? Então tem duas gerações assistindo a nossa série aqui que agora vai entender. Vai, Geleia. Pega leve, hein, Geleia. Certo, pessoal. Então, pelo que eu vi, esse bicho tá forte, né, Monta? Tá, cara. Ele tá bem interessante pra mim aqui, velho. Foi legal. Mano, então eu vou começar aqui com o Abstagun Shine. Pode ver. Certo. Esse bicho é água e fantasma. Então, toma um Night Slash aí. Ó, trocou. Ô, louco. Trocou. Ó. Cuidado com o que ele vai usar aí, hein. Eu vou usar um Ice Punch, porque ele é terra, né, ó. Terra. Ah, ele não tá me dando muito dano. Pelo menos por enquanto. Levei. Boa. Boa. Ó, Duck Norzinho tem ataque de prioridade esse aí, hein. Puts. Eu vou tentar um Night Slash. Vamos ver. Boa, velho. Aí, garoto. Rebentou. Tá. Nossa, mano. Me esmaja o Shine. Vai tomar um Night Slash também. Beleza. Opa, tá levando tudo. Aí sim. Ó, o Gelecente Shine, que é o Geleia, literalmente. Ah, é verdade. Bolão vermelho, verde. Hum, mas ele bloqueou meu ataque, filho da mãe. Nossa. Eu vou trocar de Pokémon, não quero nem saber. Vamos ver o Green Ninja. Ah, ele recuperou vida, que zoado. Oh, o Recover, meu Deus. Nossa, mano. Mas acho que o Green Ninja agora quebra. Vamos ver. Beleza. Ah, eu vou quebrar, mano. É, isso aí. Ah, me deixou estranho, que zoado, mano. Nossa Senhora. Caraca. Tá, esse bicho é só fantasma, será? Ele? É, eu posso olhar agora pra você, mas eu acho que ele é só fantasma. Mega. É mega ainda. Nossa, ele é mega. Ele é puro fantasma, mano. Certo, vou colocar o Pangoro, porque... Não sei. Boa. A defesa física dele não é boa, não. Tá. Nossa. Se o Pangoro... Agora eu acho que vai levar. O Pangoro leva. Tentar tirar pelo menos o item desse bicho. Não deu. Nossa. Vamos de Obstagum. Night Slash. Levei. Caraca. Caraca, boa. Muito forte. Nossa. Levei. Aí, garoto. Aí, ó. Só o Pangoro que foi derrotado, hein. Aí, ó. Aí, tá vendo? Pra mim foi mais cansativo. Vambora. Olha lá. Ó, o Cegaro já conseguiu terminar aqui, galera. Não, vamos dar spoiler. Mas eu vou dar spoiler. O Cegaro não conseguiu derrotar o Geleia. Ele desistiu. Ficou uma hora e meia aqui e cai embora. Você é louco, mano. Esse Geleia aí não tá fora do normal, mano. Meu Deus. E aí, Cegaro? Preparar pra passar aqui? Eu já tô meio confuso, mas... Vamos lá. Eita, tem muito bicho aqui, irmão. Eita. 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 Caraca, mano. Usa o escudão. O escudão não esquece. Aí, boa. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Caramba. Aí. Aí. Tem mais outro. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Usa um. Escudo. Nossa, não para de aparecer aqui. Ah, não acredito. Você morreu? Não. Eu não. Caraca. Tá forte aí. Aí, galera. Eu vou... Galera, deixa eu passar correndo aqui. Passar correndo aqui. Ai, meu Deus. Então chega aí mesmo de eu morrer aqui. Aí, acho que eu sobrevivo, mano. Aí, aí. Boa, boa. Tô subindo. Só topei com um. Beleza, sobrevivi. Sobreviveu? Nossa, ganhei a cabeça do Wither. Boa. Eu quero a cabeça aí também. Aí, tô aqui. Você tem, acho. Você ganha essa conquista. Ah, é verdade. Tá aqui o crânio. Beleza, cara. Então tá... Aqui já foi? Aqui já foi. Vamos voltar, né? Agora a gente tem que seguir pra cá, acho. Calma aí, calma aí. Me espera. Me deixa no escuro, não. Olha aí. Tem que seguir pra cá. E tem alguém aqui junto com nós, hein? Ah, não. É a lojinha. A lojinha? É. Ah, então tá. Ué? E essa porta ali? É troll, né? Você deu um tapa. Tu ficou tomando dano, hein? Não. Não tô... Ai, tá, nóis. Tá o bicho aqui. Calma, beleza. Tá. Ó. Tá, tem mais. Ó, tem uma escada. Beleza. Ah, então foram seis treinadores até agora, né, mano? Tô descendo, tô descendo. Nossa. Vamos entrar aqui em um lugar seguro e vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos recapitular. Ó. Beleza. O primeiro de todos foram o Yugi. Aham. Depois o Chuck. Tá. O Chuck, dois. Depois foi o... Buu. Isso, Buu. Três. Uhum. Depois foi o Slender. O Geleia, cinco. Tá faltando alguém, não? Tá. Ah, o Gasparzinho, seis. Gasparzinho, seis, é verdade. Caraca, minha memória tá boa, hein? Tá seis, então, mano. Então seis mesmo, né? Olha esse baú todo assombrado aqui. Que isso? Caraca. Nunca vi isso. Que isso? Você tá em L. Caraca. Caraca, também. Nunca vi isso, não, mano. É o mesmo? Não, é dois diferentes. É dois diferentes? É. Ai, tem esmeralda ainda. Vou pegar. É, pô. Peguei aqui o de cada baú. Não sabia que tinha. Da hora. Aí, boa, boa. Ó, aqui que... Ah, aqui acho que é a visão pra fora, né? Aqui não dá pra ver nada. É. Vamos ver. É, aqui... É pra cá, né? Ah, é? Deve ser, ó. Certo. Ó, escutei um barulho. Vamos preparado. É. Ah, tem uma portinha. A gente entrou por aqui ou não? Acho que não. 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 Certo. Vamos investigar por aqui. Ah! Ai! Que... Ai! Caraca, olha isso. Mano, não vou olhar pra esse bicho não, velho. Isso é louco. Tem que ser igual a Enderman. Tem que olhar pra baixo. Isso aqui é a freira. Ah, mesmo. Nossa, dá até um arrepio, mano. O negócio aqui. E aí? É quem foi a última vez? Primeiro? Acho que foi você que começou, mano. É, foi eu. Agora é a sua vez. Manda ver. Beleza, vamos lá. Nossa Senhora. Começando, galera. Obstagum. Nossa, olha esse bicho. Ronerigus. Que isso, Ronerigus? Ele é Ground Fantasma, né? Ah, é? Certeza? Aham. Tem um Ice Punch aqui, vamos ver. Ah, não. Nossa. Caraca, eu não acertei, por quê? Ele protegeu. Tá, Z1, Light Slash. Ah, beleza. Mas não arrancou tanto dano não, hein? Vou tentar o Ice Punch de novo. Boa. Ah, ele já não tá mais dando a Max. Já passou três turnos. Eu acho que não pega o Ice Punch nele, não sei porquê. Eu usei duas vezes e não foi. É, não. É. Só se for habilidade, porque ele toma dois... X2 de Ice. Tá bom, vou ficar de Dark aqui, ó. Vamos ver até onde vai essa zoeira. Ele tá se curando? Ah, ele tem restos. Olha, trocou. Mimikill. Nossa, olha o Mimikill, velho, da freira, mano. Caraca. Eu coloquei um ataque aqui que é bom contra o Mimikill. Só não sei se eu vou acertar, vamos ver. Ó. O que que é? Ah, mas não ficou nada. É, era um T. Ah, metal, né? Aham. Nossa. Ô, e você viu como que tá esse Mimikill aí dele? Não, como tá? Tá diferente aí, ó. Ah, não, vi. Spirit Form, ele tá igual a freira. Nossa, mano. Ferrou. Nossa, ele já te deixou envenenado, já. Uhum, só de eu entrar, né? Beleza, levei. Ah, boa. Dark Pulse, que maneiro. Brilon? Nossa, lutador, velho. Spirit Form também, mano. Ele é lutador e grama. Tá. X4 de voador. É, Dark era ruim contra lutador, né? Dark, acho que é. Eu vou colocar o Garads aqui pra ver se eu não tomo muito dano. Tá. Vixi. Tá, então... Apelação ativada. Boa. Será um mega. Será que eu vou aguentar um tapa desse Brilon aí? Eu acho que vai. Nossa, mas ele é grama, não é? Ah, verdade. Se eu usar grama, ferrou. Nossa. Será que eu consigo recuperar essa zoeira que eu fiz? Você tem algum ataque de... Não sei. Tinha. Agora, não sei. Tinha. Nossa, vai ter muito rápido esse Brilon, velho. Ah, não. Mano, eu tô jogando tudo errado aqui. Pera aí. Vamos pensar, galera. Vamos pensar. Ó. Agora o B-Sharp já era. Aham. Caraca, mano. Fiquei tudo errado. Beleza. Acontece. Vamos lá. Caraca, ele ainda tá vivo. Tá vivão. Ó, tá com... Nossa, ele aguentou. Que ele vai por... Deu... Nossa, perfeito, ó. Tem ataque de água. Boa. Já era, é. Beleza. De primeira não foi, não. Não foi, não? Posso mais uma? Pode, claro. Vocês já sabem o que ela tem. Agora manda ver. Certo, pessoal. Isso aqui tá dando trabalho, mas eu vou tentar ficar mega já de começo aqui, hein. Vamos ver. Ó lá. Ó lá. Eu tenho ataque de gelo com o Garaz também, então vai dar bom. Ah, legal, legal. Vamos ver se o bicho vai atacar eu. Tipo, será que quando eu uso um Dragon Dance mais uma vez, bufa mais ainda? É, é bom que você aumenta a velocidade, né, o Dragon Dance. Não é igual o Sword Dance. Ah, então eu tenho chance de atacar primeiro que o bichão chato lá, Brelon, né? É, é verdade. Então bora. Tá. Ainda tá vivo. Trocou com o Miku. Beleza. Ó, ele tá vendo? Não quis colocar o brilho. Já sentiu a força já. É, mano. Vamos ver isso aqui. Ataque de água contra o Miku. Nossa. Boa. Tá. Waterfall é forte. Bora, galera. Desoconfio. Não. Não. Caraca. Ah, mano. Eu vou tentar um... Um Drain Punch. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, levei, mano. Caraca. Aí, garoto. Mas o Drain Punch não é... Pô, o Drain Punch ele é grama, não é? Lutador. Lutador. É, ainda bem que eu coloquei uns ataques diferenciados nos meus Pokémon aqui. Eu meio que previ que ia ter um negócio diferente, né? É. Tá. Tô esperto. Bora, Obstagum. Ah, Obstagum consegue, hein? Tá, Let's Lash. Beleza. Não, não. Caraca, não levou. Ai. Qual que é a fraqueza da Milotic? Eu coloquei ele, tipo, nem pensei muito. Tá, beleza. Ele é aquático, né? É, é só água. Beleza. Acontece. Tá, bora de uivar o... Olha, Tox Apex, mano. Caraca, nem tinha chegado nisso. Errou. Esse bicho é muito tanque. Ah, mas ele não dá muito dano, não. Tem ground aí, alguma coisa? Não, só gelo, ó. Beleza. E agora? Eu tenho o B-Sharp e o Greninja. Qual que eu coloco? Coloca um que tem power legal e velocidade boa. Eu vou tentar um Z-Move. Boa. Beleza. Nossa, fica recuperando vida. Que zoado. Ai, é. Tá, Swords Dance. Ó, a defesa especial dela é mais baixa que a defesa física, viu? Ó, Knock Off. Foi bom. Tira o Rock realmente chatão. Legal. Beleza. Aí. Tá, ó. Mas aí, nesse sentido aí, você vai derrotar ela. É, tipo... Vixe. Eu vou usar Swords Dance de novo. Vamos ver. Opa, monta. Parece que acabou o recover dela, hein? Opa, agora é a hora. Agora brilha, B-Sharp. Por favor, aguenta aí. Ó, tá aguentando, hein? Beleza. Mano, eu não sei se Swords Dance dura muito, mas eu vou tentar aqui. Opa, beleza. Eita, pega. Tem esse bicho ainda? Eita, mas não era o último. Eu pensei que era, mas não era não. Tá. Não, não. Nossa, o Death Fox ainda é fogo. Sorte que eu tenho um diário aqui. Ah, aí, garoto. Bora, 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 bora. Nossa, não levei. Tá, pega. Olha a minha vida. Nossa, seis, cara. Nossa, mano. Isso foi épico. Caraca, mano. Essa aqui foi muito épica, monta. Sério, tipo, fiquei com seis de vida. Sobrou Greninja. Eu vi, mano. Caraca. Isso foi épico demais, mano. Prepara, mano. Nossa, velho. Fechou, pessoal. Confere o canal do monta, porque lá vocês vão ver a batalha dele, que foi épica demais. E agora, a gente vai continuar no próximo episódio, né? Porque já foram sete, monta. Caraca. Já foram sete, mano. Falta, no caso, mais um treinador, o líder e o easter egg, hein? Quem será que vai ser? Coloca no comentário aí, galera. Vamos ver se vocês descobrem. Isso aí, pessoal. Então deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Valeu. Falou.